Olá, tudo bem? Bem, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola é um programa que está crescendo, estamos aumentando o nosso número de inscritos, mas eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, participe, nos ajude com sugestões, críticas, sugerindo temas, enfim, bate essa bola aí com a gente, o espaço está aberto e o Comendo a Bola de hoje fala sobre um assunto, digamos que é polêmico, uma frase que suscita aí paixões, que é um ódio eterno ao futebol moderno. Estou aqui com o meu amigo Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem, tranquilo, Cabela, é bem? Está bem tranquilo hoje. É, mais ou menos, né? É, os temas são muito polêmicos, eu fico atrapalhado aqui de vez em quando. Está bem. Hoje teremos, já adiantando, um Vá Retro bem quente. Está bom. Pessoal aí de Florianópolis, fica ligado. Está bom. Comigo também, nosso amigo Rodrigo Titerix. Tudo bem? Bem, Maurício, que bom que vocês voltaram a ficar amigos, né? Estavam meio estremecidos. Essa vida é assim, é feita de idas e vindas. Eu não estou estremecido com ninguém, nem estive. Houve um programa aí que o senhor disse que talvez ele não fosse seu amigo ainda, tal. Houve um programa aí. É uma provocação barata, típica do Capelari, né? Está bem. Que bom, que bom. Estamos aí novamente, reforçando o pedido da inscrição aí dos nossos amigos, que é importante para o nosso projeto e aí recebendo aí novamente, né? Um convidado para um bate-papo, né? Que já esteve com a gente, o Nelsinho. Tudo bem, Nelsinho? Tudo já. Estamos aí para debater com a turma. Pronto para... Mais uma. Para mais uma dessas. Pronto para o segundo tempo. Está bem. O segundo tempo geralmente é mais tranquilo que o primeiro, né? Mas aonde tu... Fizemos 3x0 no primeiro tempo. Ah, é que tu jogou bem o primeiro tempo. Entendi. É isso aí. Mais uma vez... Desculpa. Não, tem visto pouco jogo na Europa, né, Capelari? Não é a minha preferência. Lá os segundos tempos são mais quentes. É mesmo. Tá bom. Obrigado de novo, Nelsinho. Vamos trocar essa bola aí, mas antes vamos prestigiar os nossos patrocinadores. FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na FibraTour, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Limpa Seque Lavanderia, a melhor lavanderia da cidade, em cinco endereços para você. Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande e Passeio Primavera. Estar Proteção Veicular. A maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Estar estará com você. IBR Engenharia. Transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E agora eu já lanço rapidamente na frente a bola. Ódio eterno ao futebol moderno. Que porra isso quer dizer? Boa pergunta. Eu sei que o Capelari, pessoal que tem acompanhado os nossos episódios, presidente de Terix, Nelsinho também, na mesa eu sei que o Capelari é dos quatro o que tem o maior apego a um futebol mais antigo, estilos de jogo, questão até do design dos uniformes. Perfeito. Tu já externou, eu acho... Sou um saudosista nato. Assumido. Assumido. Fã do Ganso, né? Então, imagina. E o Ganso é um jogador moderno. Opa, aí eu quero ouvir o treinador falar sobre isso, hein? Sou um fã do Ganso, do Rivelino. Do Pato. Ah, Pato não, né? Careca. Foi uma piada inútil. Ah, tá. Já cedo. Pô, grandes jogadores, né? Mas o Ganso foi citado porque ele... Não, o Ganso foi citado pelo presidente que tá ali naquela de jogar uma isca, né? Mas eu queria chegar num seguinte aspecto. O futebol mais antigo, ok, eu também gosto. Também tenho esse apreço. Mas eu, como, digamos assim, um cara que tá sempre se atualizando, acompanhando os campeonatos de ligas mais fortes, por exemplo, da Europa, eu queria saber por que que tu me parece cansado nessa tarefa de acompanhar o futebol moderno, Capelari. Eu vou te dizer por uma questão de tempo. Ah, ok. É uma questão da vida pessoal, então. Ah, o dia tem 24 horas. É isso, né? Às vezes, sim. Porra, não dá tempo do cara ficar vendo tudo, né? Ou, entre aspas, destinando aí um longo tempo pro futebol. Se eu tenho um tempo pro futebol, eu vou aqui, na nossa plataforma no YouTube, vou no canal Futebol Nostalgia. Se tiver passando um Barcelona e Girona, é isso? Eu não acompanho lá, mas tem, tem, tem. Tá, os times da Alemanha lá que tudo bem acompanha. Se tiver passando um jogo, se não for um jogo, assim, decisivo, né? Porque aí assisto. Mas deixa de ser falso, nem os decisivos não assistem. Não assisto, sim. Tu não assiste nada, rapaz. Assisti Manchester City e Arsenal. Quarta-feira. Quanto é que foi? Quarta-feira, não. Foi uma quarta-feira que passou esse jogo. Quanto é que foi o jogo? Foi uma goleada 4x1. Confere, presidente. É, assisti. Mas assim, não me empolga. Vejo, admiro o futebol. Gabriel Jesus saiu aplaudidíssimo pela torcida do City. Vejo quando o futebol é bem jogado, mas eu... É algo que não mexe comigo. E aí, Nelson? Foi citado o nome do Ganso? Eu sou fã do futebol do Ganso. E o Diniz tá tirando dele o que ele tem de melhor, que é o passe porcelente. O Ganso carrega a pecha de ser lento, mas o passe dele é pra frente. No último jogo agora que teve contra o River Plate, é impressionante a enfiada de bola que ele coloca o cara na última linha pra entrar em impedimento, numa entrada de bola com um passe pra frente, que são poucos jogadores que hoje têm esse passe. Essa visão, né? Essa visão. E imagina, eu vejo que o Fluminense tem hoje dois jogadores com essa característica, né? Ele e o Marcelo, né? Mas eu... Claro que a tática, já que foi uma parte agora bem tática, né? Exposta pelo Nelsinho, eu acho bem importante. Mas eu vejo que a história do futebol, como se diz, moderno, e o que é mais aísa, ela vai além das quatro linhas, né? Muito além. Muito além, né? Aliás, acho até que ela tá muito mais fora do que dentro de campo, né? É um... Acho que esse episódio, questão conceitual... Até porque assim, modernismo de tática, eu acho que não tem muita evolução, né? Nelsinho, que é treinador. Eu acho que vejo mais dentro de campo questão emocional, questão de trabalho tático, técnico, antes do jogo. Tipo de treinamento evoluiu. Agora, o esquema tático, a forma de jogar com três, saída de três, saída de quatro, duas linhas de quatro, quando vai defender, isso aí é meio que corriqueiro, né? É que questão física nivelou isso. Hoje, vamos ver um jogo antigo da Copa de 70. O jogador pegava bola, tocava, carimbava, via alguém entrar, tinha tempo pra fazer aquele lançamento. Hoje, a gente vê um jogo, ou seja, daqui ou de fora, onde a gente consegue ver oito ou dez toques de primeira, com muita intensidade. E se tu não ficar ligado, tu dá o contra-ataque, que é a transição, né? É famosa. Que eles, que é o que mais querem. O time do Abel, o breve é isso, né? Abel Ferreira, né? Fala com um time desorganizado pra atacar um time desorganizado, né? O Flamengo ainda não conseguiu se ajeitar com os nomes que tem, porque, às vezes, toma um gol porque tá com a sua linha de trás desorganizada, né? Então, eu acho que a velocidade, a intensidade do jogo mudou muito. Mas a tática é baseada naqueles elementos de lá de trás. É, eu acho, presidente, que o ódio, ele não diz respeito a essa parte evolução tática, que isso é natural do futebol. O que mais chato hoje é tu ver o estilo do jogador, a falta de identificação, né? Até o assunto que eu tava conversando ontem à noite com o Nelson, a gente tava batendo um papo por WhatsApp, que é uma coisa que ele levantou, que pra mim é importantíssimo, né? Hoje, o atleta, ele é pouco ligado ao clube e mais ligado ao seu agente, ao seu empresário. Isso. A gente viu notícias aí, a gente do goleiro do Grêmio, o Adriel, e eu não sei se isso é verdade, mas me parece que sim, que o agente é um agente bastante abonado financeiramente, tem um clube na Turquia, é o investidor lá do Frederico Westphalen lá, do Westphalen, que será que é um time que tem lá, e até essa... União Frederiquens. Vamos respeitar o interior do Rio Grande do Sul. Eu não sabia o nome. Regiões onde tem aparelhos. Tá, tudo bem. União Frederiquens. Aí o cara até, o treinador pediu permissão no intervalo do jogo por interferência desse cidadão, e o cara deu uma casa de dois milhões de reais pro goleiro, ele investiu aqui e tal. Porra, se fez isso é porque já tá pensando na saída do cara lá na frente. Isso atrapalha. Isso atrapalha o cara que gosta de futebol, tava curtindo o Adriel no gol, porra, legal, de repente o cara sai, era o melhor goleiro do Gaúcho, pegando tudo, três dias depois, um, dois dias depois do jogo que foi lá em Fortaleza, é isso? Belo Horizonte, quando Cruzeiro. Belo Horizonte, quando Cruzeiro, desculpa. Volta, vai jogar em casa, ganha um jogo, e ele é vaiado no aquecimento final, no treinamento final após o jogo. Porra, muda da gola pro vinho por conta da interferência externa. Pode eterno o futebol moderno, não sei, é por aí, Nelson? É, eu acho que os meninos que sustentam a torcida de um time, eles estão distantes do estádio hoje. Primeiro por causa da violência. O pai não leva aquela criança de nove, dez anos além, então ele não cria identidade. O clube, como ele gasta muito dinheiro e tem uma arrecadação às vezes pequena, exceto alguns, ele tem que investir no profissional, no sub-20, ele vai pegar esse menino quando? Com 15 anos de idade, num futebol de campo. E aí o menino está formado e hoje o agente Cissa, ele já sabe quem é quem, onde está, e eles viram um produto. Eles viram um produto. Infelizmente, acho que é inevitável, né? Não adianta... Não, é evitável, cara. Tem maneiras de fazer. Não, tem maneiras, Ana Presida. Tem. Eu não sou tão apegado a esses detalhes de transações, porque eu aprendi a gostar do futebol pelo jogo. Eu entendo, claro, né, que isso faz parte, né, esse tipo de análise é importante. Fazendo até um link com o nosso episódio número um, veja só, interessante já, né? Um episódio bem assistido no YouTube. Eu acho que uma coisa também que entra nesse caldo do futebol moderno é a história do torcedor barra consumidor. Isso é uma coisa que incomoda muita gente. A mim incomoda muito, né? Te incomoda, presidente? Diga, dá o seu depoimento. Porque, na verdade, tu acaba transformando o jogo em um mero espetáculo. Tu não vai lá para assistir o jogo. Torcer faz parte. Tu querer teu time ganhar faz parte. Mas tu acaba... A gente já falou sobre isso, né? O Nelson deve ver isso. Semana passada eu estava vendo um jogo e o próprio narrador falou, olha só, olhem atrás do gol, uma partida de pênalti. Difícil encontrar alguém que não esteja com o celular na mão filmando. Porra, para quê? Então, tu não está lá para sentir a emoção do momento, de abraçar o cara do lado, de jogar a cerveja para cima, sabe? Tu está lá para ver, para filmar, para depois colocar na rede social. Olha, eu estava presente no estádio tal, no dia tal, vi o jogo tal, viu? Então, o ódio eterno também é ódio eterno ao mundo moderno, né? Não só o futebol. É uma reflexão. É uma reflexão, né? Tem muita coisa envolvida. Assim, o que tu falou é inevitável. Mas eu acho que até o Nelson estava conversando comigo. Existem bons projetos, e ele tem um bom projeto, de tentar resgatar o quê? Que o menino de 10 anos... Não que ele não possa usar uma camisa como essa daqui, ó. da Juventus. Ele pode usar uma camisa do Benfica? Ele pode usar uma camisa do Real Madrid? Dos times Nutella? Pode, pode. Mas que não seja a única coisa que ele vista. Que ele vista uma do Botafogo, uma do Santos, uma do Figueirense, uma do Havaí, uma da Caçadorense. Operário de Ponta Grossa? Por que o Operário de Ponta Grossa? Não sei, me veio a cabeça. É um fantasma. O fantasma. Os nossos amigos aí de Ponta Grossa. E essa identificação vem de uma ligação. E muitas cidades, principalmente pequenas, menores, com futebol menos expressivo do que os grandes centros, precisam fazer o quê? Trazer esses caras para dentro do clube. Só que o clube hoje não consegue, né, Nelson? Fazer sub-9, sub-10, sub-11. Mal e mal consegue pagar um sub-15. Hoje é 15, 17, 20, né? E o clube, muitos, né? Sem generalizar, mas muitos, eles estão atrelados a buscar o resultado. Quando, na verdade, na categoria 9, 11, a gente deveria nos preocupar em formar o menino. Em fazer com que ele traga o pai dele, a mãe dele para o estádio. Faça um evento no dia do jogo. Hoje, a tal categoria vai entrar em campo. Lembra, quando a gente era jovem, que no intervalo a gurizada batia a bola? Batia a bola, aham, batia a bola. Então, isso se perdeu um pouco. Se perdeu. E aí, eu sempre entendo a resposta dos clubes. Pô, nós estamos com a folha esticada. Por um mês ter 30 dias, ela trabalha. Em outros locais, o mês tem 90. Então, como é que a gente vai investir nisso aí, né? Só que o retorno, o Havaí é um belo exemplo. O retorno que o Havaí teve agora com a formação do Wallace, do Gabriel Magalhães, do Rafinha. É um dinheiro que aporta no clube que tu nem esperava. Para isso, tivesse que pegar o guri lá com 15 anos. Na taça longa. Salvo engano, os clubes têm uma obrigação de ter as categorias até de uma certa idade, né? Eu acho que eles não precisam ser tão novinhos assim. Mas eles têm que ter um... Do 15 e 17 em Santa Catarina, é obrigatório. Do 15, 17 e 20 em junho, isso é obrigatório. Claro. Então, ao menos isso... E na segunda divisão tem que ter uma, se eu não me engano. Uma categoria só. Uma categoria só. É, isso também funciona assim nas grandes ligas, né? Inclusive, depois tem que ter time feminino também. Então, assim, a gente já tem que perceber... É, clube de Série A tem que ter feminino agora também. Aqui no Brasil, os de Série A, né? Então, tudo bem, existem coisas que foram modernizadas que eu acho que são interessantes. Mas, pesando, a gente encontra algumas coisas que incomodam, né? Como tu falou ali. Eu vejo que, às vezes, as pessoas são muito automatizadas. Bom, uma criança é uma criança. Então, a criança se apega... Calma que eu estou na vírgula. Eles já estão tirando... Ela se apega em quem? Se apega nas suas referências. No pai, na mãe, no professor. Seja na escola, no professor de futebol. Então, assim... No youtuber. Espero que em alguns bons youtubers... É. Porque, infelizmente, a plataforma tem algumas coisas que poderiam estar um pouco mais solidificadas, né? Mas, assim, o futebol, de certa forma, ele conduz a um gosto, a um jeito de ser. Por que nós vamos ver, o tempo inteiro, crianças com camisas do PSG? Paris Saint-Germain, o clube da França. Alguém pode já me dizer, pensando ali, Capelari, o Neymar joga no PSG. Ok, ainda está lá. O PSG teve grandes jogadores brasileiros antes da sua fase atual. Sim, Ronaldinho, Chulapa. Ricardo Gomes, vamos lá de trás. Ricardo Gomes. Não, Chulapa não é o... É o Chulapa. O maior deles, o Raí. Raí, Leonardo, Ronaldinho Gaúcho e... Aluísio Chulapa? O Aluísio passou pelo PSG? Eu não lembro dele no PSG. Também não tenho certeza. Não lembro também. Será que não é? Teremos a confirmação. É, calma. Acho que não vai ser nem preciso. Vou botar o óculos, calma aí. Continuem. Não, vamos... A audiência já riu em casa. E o que eu quero dizer com isso? Pô, não houve um processo de deixar o Paris Saint-Germain Nutella naquela época? Não, não houve. Mas hoje em dia, tu vê crianças que querem ter, às vezes, a camisa do PSG, porque o PSG... Ai, 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 Paris Saint-Germain... 2001... Tá bom. Ninguém lembra, né? Passagem apagada, né? Quantos jogos... Jogou bem, jogou com o Ronaldinho e tudo, cara, naquela época. Tá bem, tá bem. Feito parênteses do Aluísio Chulapa, né? Ele saiu do Saint-Antoine pro PSG. Tá bem. Saint-Antoine. Até dá uma estudada na carreira dele no PSG. Concluindo a minha pequena tese sobre o PSG, que eu acho que é um elemento do futebol moderno, é claro que tu tens um clube que evoluiu. Evoluiu o número de torcedores, seguidores. Hoje a gente tem que citar as redes sociais dos clubes, né? De mídia, é um clube super exposto. Mas o que significa que aqui no Brasil nós temos torcedores do PSG, presidente? É, o que eu acho assim... Nós não temos torcedores do PSG. Nós temos consumidores de produtos do PSG. Isso aí é o mundo globalizado, cara. Mas isso é positivo ou negativo? Onde a informação chega em tudo... Cara, tem os dois viés. Tem os dois viés. Tem o viés positivo de que a gente tá conhecendo realidade diferente. E tem o viés negativo, que a criança se afasta. Mas não é só a questão. O videogame, cara. O videogame, né, Nelson? Porra, os caras tão afastados. E também porque a nossa referência local, a nossa organização de campeonato, a nossa organização de jogos, demorou um pouquinho. Ainda tem algum problema, mas melhorou muito em relação ao que na época que nós vivíamos no futebol brasileiro. Tu tá pesando um lado que é o lado local, vamos chamar assim, porque eu provoquei com o lado de um clube da França. Ou do Catar, né? Se vocês preferirem. Já que todo clube é praticamente gerido pelo pessoal lá do Catar. Do mundo árabe. É. Não só do Catar, né? Do mundo árabe. Eu acho que o caso do PSG... O PSG é o fundo do Catar, mas tem outros clubes que são... Sim, na Inglaterra. Newcastle também. Newcastle da Arábia Saudita, o Manchester City dos Emirados Árabes. Isso. Então, esse tipo de produto, eu acho que é uma camiseta, é um boné, é isso e aquilo. Por que não apoiar os clubes daqui, como tu falasse? Por que não levar em conta o Brusque, o Figueirense? Pô, a camisa do PSG... Eu acho que tem... Hein, Nelsinho? Eu vou colocar para o lado do consumidor, que nós temos uma escolinha do PSG em Florianópolis. Ah, tem esse projeto. Então, tendo esse projeto aqui, já sai a camisa naturalmente... Nesse caso, até é uma exceção aqui em Florianópolis, tu estás falando aqui em Florianópolis. Mas no Brasil todo tem escola do PSG... Todo não. Vá em Garanhuns, em Pernambuco, para ver se o tem. Tem, mas aí tu tens uma referência, que é onde eles investem. Qual é hoje, tu querendo ou não, a maior referência do futebol no Brasil? Neymar. É a maior referência. Um jogador ainda. Ok, tá. Tá lá fora, tá no PSG. Não discuto. Entendeu? Entendeu? Então, ele traz essa internacionalização do PSG. Assim como outros passaram em outros clubes. Por que que a gente não tem camisas do Bayern de Munique e do Borussia tanto por aqui? Tem, mas realmente... Muito pouco. Muito pouco, verdade. Qual é o jogador de referência atualmente do Brasil que está lá? De brasileiros... Pouquíssimo, já tivemos outros. Vários importantes. Já tivemos importantes. Já tivemos importantes. Já tivemos o Rafinha. Já tivemos o Elberto. O Elberto. O Paulo César. Amoroso. Amoroso. O Júlio César. É verdade. Entendeu? Os brasileiros deixaram um pouco o mercado alemão. Esse é um outro tema interessante. Ou o mercado alemão deixou um pouco os brasileiros. E outra coisa, o próprio futebol espanhol só voltou, assim, agora, porque nós não temos muita referência com o Real Madrid. O que o povo brasileiro gosta é o tal do Barcelona. Tá. Outro no telismo. Eu, sabe, eu gosto do Real Madrid. Do Madrid, tu fala. Do Madrid, claro. Tu tens intimidade. É, eu gosto. Assim, não é que eu sou torcedor, eu gosto. Eu acho um clube referência. Um clube que ganha, que ganhou. Organizado como se organiza. Se regue como se regue. Mas não tem a mesma referência como é, por exemplo, o PSG. O PSG faz um trabalho de internacionalização muito maior, cara. Mas isso é positivo ou negativo? Eis a pergunta. Bom pro turismo, né? O Paris já era uma cidade super turística. É, não é bom pra Paris, porque Paris hoje não é tão... É turística, mas tem sérios problemas de visitação, com imigração, outro aspecto, entendeu? É que o estádio e os jogos do Paris Saint-Germain passaram a ser atração turística. Sim. O que não existia, como eu falei, na época, pregressa. É, por exemplo, assim, ó. O que eu vejo, o que nós precisamos fazer pra mudar essa realidade no Brasil, é isso que o Nelson começou aqui no momento que agora há pouco. Nós temos que mudar a cultura na base. Na base, o quê? Não na base da escolinha só, mas dos 9, 10 anos. Ensinar o cara a jogar, a criar cidadão, criar referência. E aí, como é que vai criar essa referência? Ah, o clube não tem condição de investir. Como é que nós vamos fazer? Em 2010, eu era diretor jurídico do clube, do Figueirense, e nós fomos procurados pela PAF. Na época, eu não sei se o Campana ainda é o presidente da PAF. Conheço o projeto. É, e esse projeto era assim, ó. A PAF veio pro Figueirense, o Figueirense dava os uniformes, eles faziam uma referência e dali, a escola usava o uniforme do clube e se tivesse algum atleta, ia trazendo pra base e ia construindo. É um projeto de referência? É um projeto de referência. É isso que se procura hoje? É uma saída, Nelson? É, era um projeto muito legal, tem muito a ver com a ideia que eu tenho de aplicar e um dia vou aplicar no clube daqui esse projeto. Contudo, o tempo passou e o Figueirense, pelo que me consta, passou a dar os uniformes pra lá. Isso. E aí, tu já tá demonstrando que tu não tá apostando no projeto, porque tu tá dando os uniformes, é uma esmola, com todo o respeito. Exatamente isso. É uma esmola. E aí, o que que acontece? Os jogadores que ali estavam sendo revelados começaram a alçar voos maiores. E pra outros clubes. E aí, tu tá jogando com a camisa de um clube e a oportunidade... e a oportunidade de outro clube. Essa identificação que é a minha briga no bom sentido. Eu posso dar esse trabalho admirável hoje, tá lá, o filho dele, o Samuca, uma pessoa fantástica. Só tem amigos lá, a ideia deles é excelente. Mas o clube profissional precisa dizer, ó, nós vamos seguir esse caminho. Porque se não começar lá na base, o Figueirense, na pandemia, ficou dois anos sem... Sem base. Sem base. É no mínimo o dobro. É no mínimo quatro anos sem vender um jogador. Sem vender um jogador. Não, todo o trabalho de base com identificação ao clube vai ser positivo. Não tenho dúvida. Agora, se a gente ir concluindo a história, pra não citar mais esse... É... Eu vou dar uma curiosidade aqui nos grupos de WhatsApp de futebol alemão que eu participo. Sabe qual é o apelido do PSG? O Átomo de Paris. Ele é muito pequenininho. É um clube comprado. Não é que seja difícil. Na verdade, como eu já disse, o PSG surgiu na década de 70, etc. Mas assim, tu tem camisa do PSG, né, assim, em países em que o problema é comida, é água. Então, pô, vocês estão falando de uma coisa super importante, que é trabalhar com crianças que jogam... Que tem condições de jogar bola. Pô, que é graças... Tem um amigo meu que uma vez relatou que já foi assaltado por um jogador do PSG. Isso vai parar onde essa pergunta, Capela? É, eu entendi. É que o assaltante trajava uma camisa... Trajava uma camisa do PSG, pô. Tá certo. Ok. Pensei que era uma pergunta que poderia... De tanta, de tanta... Então, esse tipo de modernismo, não sei. Mas com relação ao projeto, sem dúvida. Agora, uma coisa que atrapalha muito essa falta de identificação, é que aí, como o Nelson falou, o agente assume o lugar do clube. E aí, cara, é guri de cabelinho cortado, na regra. Já tem o tênizinho, o celular de última geração. O cara já vai... Já não utiliza desde novo. Tô errado? É, porque daí tu não vai pro jogo concentrado em entrar no vestiário, botar teu tênis ou tua chuteira, a meia, a caneleira, que é obrigatório, calção e entra. Tu tem que arrumar uma forma de ganhar um destaque. E aí, é no corte do cabelo, é naquele fone de ouvido quando tu sai do ônibus. É um kit, né? É um kit. É um kit. A bolsinha da Louis Vuitton aqui. Agora, vou trazer um exemplo aqui, que eu acho que, de alguma forma, sintetiza o futebol moderno, que é o jogador Luan. Ex-Gremio e atual Corinthians. É, atual Corinthians, dentro do Dumas, né? Porque ele não joga pelo Corinthians há muito tempo. Verdade. Teve uma passagem pelo Santos. Campeão olímpico. Um cara com talento. Um cara que entrou na seleção e melhorou a seleção na Anímpia. Um jogador com talento, um jogador que conquistou, né? Rei da América. Títulos importantes e foi, enfim, reconhecido como tal, mas que ele não precisa mais jogar, ele não precisa fazer mais nada, né? Porque ele se deu por satisfeito financeiramente e, de fato... Deve estar, né? Deve estar bem. Dizem que é 800 contos todo mês, né? Não sei o salário, mas, enfim. Mas ele é a figura do futebol moderno, né? A possibilidade de existir um jogador que possa ficar encostado, ou seja, isso tira toda a vontade, né? Do cara de disputar, de... E veja bem, há inúmeros outros jogadores com salário, inclusive, maior que o salário do Luan, mas que permanecem, né? Acho que tu dizes é de ele não ter o tesão de chegar no limite dele, né? Exato. Ele se deu por satisfeito. Satisfeito. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Arthur? Qual Arthur? Do Grêmio? Ex-Grêmio também. O Grêmio, o Barcelona, o Juventus... Não sei, estava no último clube, não foi o Juventus? É, estava no Juventus, né? E está jogando. Mas perdeu o protagonismo. Perdeu o protagonismo, não quis mais. Largou a bola, cara. Não sei se o Adil chegou nesse nível. Ricardo Goulart. Cerrou a carreira. Cerrou a carreira com 31 anos. Também, o cara ficou 8 anos na China, está com um burro na água, vai... Então, esse é o futebol moderno. O dinheiro fala mais alto, muito mais alto. Então, o próprio futebol, o próprio jogo, ele passa... Como é que tu vai cobrar de um cara desse? A própria torcida, às vezes, não consegue entender. Como é que eu vou cobrar do Joãozinho, dali da esquina, que ganhava... Catava lixo na esquina, virou jogador de futebol, ganha 800 pontos por mês, está há 10 anos nessa brincadeira. Faz as contas, cara. O cara chega com 30 anos e não quer mais jogar, cara. Por isso que, quando eu tenho a oportunidade, o tempo, eu vou para o futebol. Nostalgia. Eu quero rever aqueles grandes jogos. Eu não quero perder o contato com aquele futebol que me fez gostar de futebol. Então, claro que eu assisto os jogos de hoje. Da Europa, muito pouco. Realmente não gosto. Agora, vejo jogos bem ruins aqui no Brasil, né? Alguns jogos... É, devia ter me conhecido um assunto de um capítulo a paz. É, mas olha, tem jogos... Tem bons jogos. Tem muitos bons jogos, cara. Poucos. Não, eu vi... É uma melhoria aí. No montante, são poucos. Eu vi um Vasco e Bahia, que foi 1x0 para o Bahia, que foi um bom jogo. No montante, são poucos. Nessa rodada aí que eu comendo... Se eu não me vejo, Churumelas. Faz tempo essa rodada. No montante, no futebol brasileiro, são poucos. Ah, é porque todos os jogos de futebol alemão são excelentes. Quem foi que disse isso? Eu estou perguntando. É uma pergunta? Não, nível técnico do futebol alemão. Nível técnico do futebol alemão. É muito melhor. Pessoal... É muito melhor o quê, Falcão? Muito melhor. Mas o jogo... Confir em mim. Confir em mim. Qual é a diferença do jogo alemão para o jogo brasileiro? Agora eu estou segura, que a pergunta é muito boa. Então vamos lá. Primeira coisa, os atletas, o profissionalismo. Então assim, não é a questão da velocidade, tudo isso também conta. Mas assim, sofreu uma falta, caiu lá, levantou, vamos jogar. Aqui, caiu, ai, ui, vem o cara do outro time, levanta, empurra, bate boca. Aí já 30 segundos. Aqui, deu lateral, tem uma regra na América do Sul que é o seguinte, o juiz apitou, lateral falta, vamos fazer uma conferência agora. Bater boca, mas como? Não bateu na minha mão. Mas é isso e aquilo. Todo santo dia, um jogo na América do Sul, presidente, a gente tem isso. Quando não tem coisas piores. Assim, ó. Comissão técnica que invade o campo. Comissão técnica que invade a área da outra. Comissão técnica. Na Europa, Capelari, tem. Assim, ó, mas de cada 20 jogos, tu tem um, dois que tem essas picuinhas. Aqui no Brasil, presidente, de cada 20, tu tem 19,5 com essas picuinhas. Então o futebol aqui se tornou um pé no saco. Esculpa, Daniel. O microfone de história. Então tu não me venha, tu não me venha dizer que o nível técnico aqui, claro que tem partidas boas. Eu disse que, eu não tô... Tu não assistiu semana... Faço que Bahia. Faço que Bahia. Fiquei sabendo que foi um grande jogo. Bom jogo, tu assistiu na mesma forma. Mas, amigo, eu te entendi. Acho que você faz umas duas semanas, sei lá, tempos atrás, o Teonão citou Fluminense e River Plate, um baita jogo de futebol. Não, mas... Só que é o seguinte, teve muito disso que tu falou. Ah, Rodinho... É, certeza. Seu mulher é um gancho. Doga? Desculpa, eu tô no gancho. É empolgado. O cara vem falar mal numa liga... E outra, é liga 1... Léo, desculpa, tua pergunta foi boa. Aqui eu ouvi com zero ironia ali, ó. Liga 1 e liga 2. Eu vejo o Bundesliga 2. É muito melhor. Tu lê a 3, a 4, a 5 também. 3 e o Bundesliga, mas eu vejo. Melcinho quer falar, galera. Não, é um jogo Brasil e Argentina. O Racinha tá saindo da área e leva um... Uma cotuzelada e... Mas era um lance típico pra vermelho. Ele levanta... Todo mundo vai em cima do cara que deu... Ele levanta e sai como se nada tivesse conseguido. Olha o que ele joga. Joga no campeonato inglês. E lá não tem esse bate. Não quer dizer que o árbitro é melhor. Não quer, né? Ele tá acostumado. É questão da educação. Cultura. É questão da cultura. Isso só complementa, já que o Nelsinho acompanha mais o futebol inglês. Eu também. E o presente que se fez aqui, tu sabe que é. Então, assim, eu que vejo um pouco mais o alemão do que o inglês. É assim, pessoal. É complicado, Capelari. Tu vê o lá e daqui a pouco tu para. Beleza, vamos ver. Nós temos um corte sensacional. Porque os olhos esmugalhados dele ali ficou muito bons. Que nem o Maradona em 94. É igualzinho o Maradona em 94. Cara, tu para. É difícil, cara. Tem uma coisa que é até meio paradoxal. Porque a catimba, a provocação, isso é o futebol antigo. Futebol raiz. Então, né? Tem que dar uma temperada nessa... Mas não significa que a catimba, às vezes, era positiva. Olha só. Não quer dizer, né? Sabe de uma coisa? Eu vejo o seguinte, ó. Atendimento médico. Tu tá reclamando do tempo do jogo. Pô, o cara pediu atendimento médico. Atendimento médico. Coloca o cara aqui. Atendeu. Acresce o que tem que acrescer. Mas não tira. Não faz o cara sair de campo. Pra quê? Mas aí tu tá questionando a regra, né? É outra coisa. Isso não é nem regra. Isso é... A normativa. Isso é o seguinte. Isso atrapalha... Isso atrapalha a condição do jogo, cara. Se tu não tirar ele do campo, vai cair mais vezes ainda. E atirada é uma punição pra tu ter um amigo. É, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Tanto que o árbitro não libera pra voltar. Cheguei lá concentrado, né? Tem isso também. Agora me engatei a marcha aqui. Tô vendo? Esses dias aqui, essas bobagezinhas que o cara vem em rede social, era uma palhaçadinha do cara fazendo o árbitro no Brasil, indo ao VAR e na Europa. Primeiro da Europa. Parou, fez o sinal, correu lá. Três segundos, voltou, apitou. Foi. O brasileiro. Fez o sinal, apitou, foi caminhando. Aí nisso já veio três, quatro gurisão aqui do lado. Aí ele... Sai, 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 sai! Aí ele foi, olhou, pegou um fone, cinco minutos. Era uma brincadeira, mostrando... E realmente, foi engraçado. Mas sabe que agora essa orientação nova da arbitragem foi importante. Diminuiu bastante essa incidência em cima do árbitro, porque se chegar pra reclamar, é amarelo na hora. Correto. E essa estrutura... Exato. Tem um lance no futebol moderno, que é irritante, que é o jogador tirar a camisa. Concordo. Isso pra mim é irritante e só tem uma forma de resolver, que é cartão vermelho. E se é que se quer que o jogador não tire a camisa. E vou dizer. Agora assim, uma coisa que eu já... Eu ia dizer. Ia, ia mesmo. Porque agora assim, eu concordo contigo quanto a camisa, mas já não concordo com o cara ser, por exemplo, admoestado... Boa, boa. ...com o cartão amarelo. Quando ele vai na... Hoje a gente, principalmente nas arenas, que ele vai lá e abraça o torcedor, é... Eu acho isso... Porra, tá ali, subiu, abraçou, tocou como se fosse um alambrado e o cara caça na mão dele. Cara, eu acho que isso é desnecessário. Isso aí é emoção do futebol. Ele tá transportando dele pro torcedor e o torcedor pra ele, aquilo que é o mais importante no futebol e que alguém um dia a gente disse que foi um detalhe, né? É o gol. Não, eu acho que até... Eu vou na tua linha, mas aí tem que acrescer o tempo, né? Tem cara que vai se passar, né? É, hein? E eu quero só dar o depoimento que assim, ó, esse lance de tirar a camisa, pra tua alegria, acontece também na Europa. Não sei como é que tá na Inglaterra, mas na Alemanha, de vez em quando é um gol mais importante e nos últimos minutos o cara tira a camisa. Mas ele só tira se ele não tiver um cartão amarelo. Mas lá é amarelo, é a regra. Eu sei, mas se ele já tiver um cartão amarelo, ele vai conter essa... Liverpool e Tottenham recentemente, tava 3x0 pro Liverpool, o Tottenham buscou empate aos 45, 46 de segundo tempo com um gol do... Som? Odioso, odioso. Não gosto daquele... Quem é? Harry Kane? Não, do Pombo. Não gosto. Acho fraco. Não gosta. Não gosta do Pombo. É, rolou na época da Copa. Tirou a camisa, tomou o amarelo, dois minutos depois, 4x3 pro Liverpool, o Diogo Jota. O erro do Lucas... Do Lucas Moura. Tem um ídolo? Lucas Moura. É, sabe quem jogou no Tottenham? Várias pessoas. Osvaldo Ardiles. Ah, esse primeiro argentino. Tá ali, ó. Ah, ele é ele. Isso aí, tá ali ele. Quadrinho bonito. Na época da Guerra das Malvinas ainda. Esse, essa imagem... Os quadrinhos aqui, pessoal, são produzidos e feitos pelo Maurício. Entra em DM com ele, que ele faz pra você. Tá bom. E essa imagem aí é uma imagem de futebol. Raiz. Raiz, né? Sim. É uma imagem que... Mas eu acho que expus bem a questão do porquê dos jogos são diferentes aqui e lá, né? Na Alemanha, sim, sim. Tu poderia aproveitar e agradecer a tua turma aí, que eu sei que o teu... Ah, pois então. Que o teu... Espetáculo. ...Instagram tá bombando, né? Um FC. Um ponto FC. Deixa ele falar, porque eu não sei de cabeça. É, o presidente saiu um ponto UFC Falkowski. Isso. Eu sei que... Olha só, vai agradecer o pessoal. Será que tem algum japonês nessa lista aí? Não dá spoiler, presidente. Não, eu queria fazer um agradecimento, então, porque é o seguinte, né? Como o nosso canal tá crescendo, né? O Comendo a Bola, que bom, né, Capelaide? Que bom. É, o meu perfil de que no Instagram aí eu... Ele trabalha mais com futebol alemão, né? E também tem material do Comendo a Bola, o pessoal que me segue sabe, né? Mas eu recebi alguns elogios e eu acho legal dar um retorno, né? Porque... Sempre bom. São palavras sinceras, a gente não pede elogios, simplesmente vem um DM lá. Pô, é uma coisa que mostra como as redes sociais têm, né, Alcinho? Também vida inteligente. Tem o lado bom. Tem o lado bom, porque olha, né? Um grande abraço, Morishima, do Arroba Shibata. Sabe tudo de futebol alemão também, tá? Abraço pro Herrick Daufenbach, grande torcedor do Borussia, Mönchengladbach. Abraço pro Cauê Ferreira, torcedor do Borussia Dortmund. Abraço pro Luiz Carlos Almeida, pro Martins Filho, pro Osvaldo Gleisner Neto. Esse é gremistão, Capelari. Tá bem. Gremistão. Abraço pro Henrique Lima, torcedor do Schalke 04. Abraço pro Yuri Carvalho, Vitor Nogueira, Neto Trovão. É? Neto Trovão. É filho do Zé Trovão. Não sei. Jonathan Amaral. O Daniel, que faz desenhos de futebol, Capelari. Boa. Poder fazer uma parceria. Quem sabe. Carlos Monteiro, Monteiro 33, fanático pelo Bayern. Tá direto na Alias Arena e Munique. Vai ver jogos. Ficou decepcionado esses dias aí com a eliminação do Bayern da Champions. Abraço pro Juari Oliveira. E eu queria deixar três abraços diferenciados. Opa. O perfil Kaiserslautern, Brasilian Fans. Excelente perfil. Grande abraço. Infodótnum também. Grande abraço. Tá? Elogiou muito o Comendo a Bola. Boa. Não só o futebol alemão. Elogiou o Comendo a Bola. Boa. E lá na Argentina, o Juan Alberto. Sabe como é que chama Flâmulas em espanhol, Maurício? Não. Não tenho a menor ideia. Bandeirinho. Ah, legal. Então, ele tem um perfil de Flâmulas. Aprendi uma nova aí, viu, senhor Nelson? Perfil Los Bandeirines de Juan. Grande abraço. Sabe por que eu não tenho na tua lista? Pois não. Não tem nenhum torcedor do Stuttgart. O Stuttgart não tá em alta, né? Mas quem sabe... Eu dele. Enfim, um abraço pra essa turma. Essa turma é do futebol raiz, o moderno. Olha, assim, ó... Por que estibata? O japonês ali, Shibata, hein? Ele tem um perfil... Arroba Shibata A. São quatro As no final. Mas o que é? É o sobrenome dele? O Morishima, quem sabe, no comentário tu coloca, explica aí. O pessoal quer saber o porquê ali do Shibata A. Valeu? E por que não é torcedor do Kashima Heysson, né? Torcedor do... Não, não. Porque o japonês tá ligado no futebol. Provavelmente ele é descendente de japoneses, né? Tá bem. Descendência alemã às vezes ajuda, né? Mas é isso, com esse jabá aí do perfil... O Daufenbarra ali, por exemplo... Eu só queria que, antes de tu terminar o programa, parece que tá aí nessa linha, pedir só uma palavra final pro nosso convidado aí, se ele gostou, se ele não gostou, se ele recomenda, se ele vai dar as nossas dicas aí, né? Eu sou um divulgador do canal, assisti... Não digo que assisti os vinte e nove, mas mais de vinte já assisti, e acho que é super interessante a gente tratar esse tema do futebol, no que ele tem de melhor, que é o espetáculo, né? De tu valorizar o espetáculo, de tu criticar o que tá errado. Eu queria aproveitar pra agradecer a oportunidade de vocês. pedir desculpa se não tive a altura do que vocês imaginaram, mas eu tô sempre à disposição, e a gente é sonhador. Um dia nós vamos ter aí um trabalho numa base com equipes trazendo o jogador de dez anos, de nove anos, pra virar o que vocês chamam de raiz. Ah, coisa linda! E aí nós vamos tá ligando o passado, o que é de mais moderno, porque é assim que a gente tem que evoluir. Só até agradecer. E eu te garanto, e eu te prometo, que nós teremos um programa só sobre futsal, não vai ter nem a presença de dois. A gente tá estudando aí, Nelson, mas agora com a tua vinda aumentou a chance. É o comendo a bolinha. Vamos pensar nisso. Vamos ter sim. Embora o futsal tenha sido derivado do campo, o crescimento das cidades, o futsal é um alimentador constante do campo. Ó, Neymar. Começou mal a lista, começou bem mal, mas ok. Neymar, Pedrinho, Alex Filipe, Vasco, pelo amor de Deus, cara, a lista. O Lealdinho Gaúcho também jogava? O Lealdinho Gaúcho. Se não me engano, o seu nome também. Rodrigo Titeriques também. Quem é esse? Nunca ouvi falar. Você era um menino nervoso. Nervoso! Mas quem fazia gol? Fazia gol. De vez em quando, né? Nelcinho, nós te agradecemos, tá? Obrigado, Nelson. Tua segunda participação já e vai ter a terceira, a quarta, mais pra frente, tá? Então, estamos à disposição. Valeu, então. Obrigado, Nelcinho. Obrigado aos amigos. Obrigado aí à turma de seguidores do Perfil Alemão. Obrigado também. E semana que vem tem mais um comendo. Ah, queridão, temos um quadro, Vá Retro. Claro, claro. Vou fazer esse Vá Retro. Qual é o lance? Não, surpresa. Só daqui a pouquinho. É pro povo de Florianópolis. Mais, né? Eu queria convidar o Moshmira aí. Moshmira pra assistir. O quê? Morichim. Morichima pra assistir. É isso. Vamos lá. Vá Retro. Um abraço. Até daqui a pouco. Falou! E o Vá Retro de hoje é um antigo pedido da torcida havaiana, um jogo histórico, um clássico Figueirense-Havaí, pois foi disputado no Orlando Scarpelli. É isso, professor? Sim, capelar e amigos. Temos segundo jogo da final do Campeonato Catarinense em 1999. Primeiro jogo na ressacada, o Havaí fez 2x0. Não havia saldo de gols. Então, bastaria o Figueirense, que tinha a melhor campanha, uma vitória simples pra levar o jogo pra prorrogação. Foi o que aconteceu. O placar terminou em 2x1 e entrou a prorrogação. E aí surgiu o lance, né? Mas, prorrogação teria alguma vantagem ou era prorrogação e pênaltis? Não, prorrogação não tinha vantagem. Então, se terminasse 0x0, iríamos pra disputa de pênaltis. Ah, não! Eu tenho uma anotação que conta aqui de que o Figueirense poderia empatar a prorrogação. Aí, ó. Tanto que foi... Eu até achei que tava... Não, isso, isso. Eu ia fazer a correção, mas não quis, porque eu sabia que o senhor teria anotação... Tinha anotação, né? Tá bem. A produção... Famosa camisa Código de Barras. Isso. Ninguém pediu pro Anderson soltar. Então, ele já tá experimentado, né? Tá aí o lance. Não foi encontrado outro ângulo, tá? Apenas essa filmagem. E agora? Cara, me parece impedido. E outra coisa, o bandeiro tá muito bem posicionado, né? É, tem que dar um pause no... Aí, ó. Um pouquinho antes, quando ele bate na bola, Anderson. Vamos lá, tentar. Mas o impedimento não é... O impedimento é quando ele recebe a bola lá. Ó lá. Para. Mais um pouquinho. Será? Aí não tá. Aí não tá impedido. Vem de trás. O jogador que põe a bola pra rede chama-se Adilson. Porém... Já falecido Adilson. O impedimento foi marcado nesta jogada do Alex Rossi. É uma jogada bem difícil. Bem difícil. O ângulo não ajuda, mas parece não... Parece legal, né? Parece legal. Parece legal. Pessoal da mesa que tosse para o Figueirense... É complicado, mas a gente não é clubista, né? Fazer uma menção de um dos programas passados. Cara, agora, depois de... Mas ainda bem que prescreveu, né? Tem uma perna lá na frente. Prescreveu, né? É, tem uma perna lá na frente. É difícil. É um lance complicado, um lance rápido, mas... E outra coisa, tem a questão da paralaxe, né? O pessoal do Figueirense aqui tentando criar argumentos, Nelsinho. Não, não, não. Tá em dúvida. Não, não, não. Eu tô em dúvida com a perna do atacante. É, a perna tá lá na frente, tá vendo lá? E o ombro do zagueiro. É muito... Ah, é. Eu acho que o Nelsinho mencionou uma coisa importante, hein? É. Esse é o legítimo lance pra VAR, evidentemente, que com a câmera correta, ele seria facilmente também resolvido. Volta ali, Anderson, por favor, na hora da batida da bola, no frame da batida, porque o que o Nelson comentou aqui... Faz sentido. Faz muito sentido. Um pouquinho... É o Alex Rossi lá, passando atrás. Aí, ó, ó lá, ó. A perna dele lá estaria à frente do ombro ou não? A gente não consegue ver de lado. Nessa, nessa, nesse ângulo, me parece posição legal. Agora, na posição do bandeira, ele pode ter visto a perna na frente. Então, eu, aqui vendo, acho posição legal. Mas isento o bandeira da decisão, porque ele tá numa melhor posição e o bandeira é um bandeira CBF, um bandeira com histórico, de família, de grandes árbitros... Henrique de Godói Bezerra. Paulo, hein? E de família Alvinegra também. Estudou com o Nelson. Eu conheço a índole do Paulo e eu tenho certeza que ele tá convicto na jogada que foi um impedimento. A nossa dúvida, olhando o lance seis a oito vezes, já isenta pra mim... Verdade. Já isenta pra mim a marcação. Então, vamos dar os vereditos, Capelário? Tu quer comentar algo ainda? É, eu acho que pra cravar mesmo, só com o VAR, a sensação que eu tenho é de que tava na mesma linha. Então, o VAR retrô... Não estaria impedido. Então, tu daria o gol. Daria o gol. Nelsinho, não daria. Eu ia pelo bandeira. Sou suspeito, mas... Tu também, presidente. Eu tenho a sensação de posição legal, mas vou pelo bandeira que tá na melhor posição na paralela. Mas tu na cabine do VAR retrô, tu consideraria... Não tenho como avaliar sem a posição lateral. Mas nós temos que decidir. Nós temos que decidir porque é VAR retrô, né, presidente? Impedido. Impedido. Sem pressão. Mas eu vou votar impedido, porque a argumentação dos meus colegas de mesa aqui foram muito boas. Clubistas! Clubistas! Esse VAR retrô, ele deveria ter sido feito no programa anterior, ou no programa sobre clubismo, né? Mas a turma aqui não é clubista! É, eu tô vendo. Dá pra ver. Mas é isso. Ficamos aqui com o final do VAR retrô. Agradecer aí a sua audiência e a semana que vem tem mais um Comendo a Bola, mas VAR retrô não sei se vai ter. Dependendo da produção aí. Dependendo do VAR no sítio e o VAR retrô vai dar um descanso. Vai descansar. Geladeira. Essa análise foi muito complicada, então nós vamos dar um tempo agora. Tá bem. A repercussão vai ser muito grande. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.